Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O aumento dos combustíveis gasolina chega a mais de 5 reais. O surto de sarampo atinge dois estados da Amazônia. Matéria-prima extraída da palmeira do Dendê corresponde a 90% da produção nacional. Na série eleições, como funcionam os poderes executivos e legislativos do país? Conheça a dieta low carb. As homenagens de compositores à Virgem de Nazaré. E na entrevista de hoje vamos falar sobre adenoides. Hoje é segunda-feira, 10 de setembro e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre um aumento que impacta diretamente na vida de todos os brasileiros. O reajuste dos combustíveis. No Pará, o valor da gasolina aumentou por três semanas consecutivas. O município de Altamira tem a gasolina mais cara do estado. Em alguns postos, a gasolina estava custando 5 reais e 39 centavos. Quem precisa abastecer o veículo com frequência para se locomover está sentindo no bolso o impacto do reajuste dos combustíveis. A gente que precisa do veículo para se deslocar de um lado para o outro e o Brasil na condição de alto o suficiente, a gente acha um absurdo. Sabendo também que mais de 40% do valor do combustível é imposto, é muito difícil para o consumidor que já tem uma carga tributária muito alta, ainda tem que contribuir novamente com o imposto do combustível. Imagina para quem trabalha, na verdade, como os taxistas, os mototaxistas devem ser muito difíceis. É ruim, é péssimo isso. Esses valores refletem diretamente no orçamento do consumidor. Esse aumento afeta todo mundo, o consumidor, o próprio governo e também os empresários. Por quê? Porque quando o combustível aumenta, você acaba, como consumidor, pagando isso lá na ponta. Como, por exemplo, você que faz compras no supermercado. Você acaba sendo impactado por isso. Por quê? Porque o frete fica mais caro. Com o frete mais caro, o empresário tem que passar isso para o consumidor final. E ele passando para o consumidor final, você está pagando a conta mais cara também por isso. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis, o preço médio da gasolina nas bombas estava custando, em média, na semana passada, R$ 4,46. O que representa um aumento de 0,38% na comparação com os sete dias anteriores. Mas essa variação nos preços faz parte de uma medida da Petrobras que está em vigor desde 2017. Desde o ano passado, a Petrobras adotou um novo formato para o preço dos combustíveis. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior frequência, inclusive diariamente. Aqui no Pará, de acordo com o DIES, o reajuste ocorreu durante três semanas consecutivas. A tendência é que esses reajustes continuem. O jeito é buscar alternativas para equilibrar os custos. A gente tenta equilibrar o orçamento de outras formas. O tempo que a gente poderia, por exemplo, estar indo de carro, a gente pega um ônibus, a depender da distância, ou um Uber, que realmente está absurdamente caro. Nessa questão do aumento de combustível, uma dica que eu dou para quem tem carro, de repente, é começar a dividir o carro com o companheiro do trabalho. Então, uma semana vai um e aí racha a gasolina, na outra semana vai no outro carro, e aí também racha a gasolina. Então, fica bom para todo mundo e economiza no bolso, e você não precisa partir para empréstimos, que aí é um perigo para você. Moradores do conjunto Almir Gabriel e Marituba, na região metropolitana de Belém, protestaram na manhã deste domingo. Eles interditaram o quilômetro 16 da rodovia BR-316 por pouco mais de uma hora. Os manifestantes reivindicavam saneamento básico na rua Madre Tereza. Cerca de 70 pessoas se reuniram para impedir o tráfico de veículos no sentido saída da capital. Eles atiaram fogo e entulhos na rodovia. Os agentes negociaram a liberação da pista. A via foi desbloqueada antes das 11 da manhã. As secretarias estaduais e o Ministério da Saúde divulgaram o levantamento que aponta a confirmação de mais de 1.500 casos de sarampo no país. O surto atinge dois estados da Amazônia. Os casos estão concentrados nos estados do Amazonas, com 1.232 pessoas diagnosticadas com sarampo, e de Roraima, com 301 casos confirmados. Além disso, também foi apontado pelo levantamento que 7.513 situações que podem ser consideradas sarampo estão sob investigação. De acordo com o governo federal, a proliferação da doença nessas regiões está relacionada à importação, já que foram identificados em São Paulo dois casos isolados relacionados à importação, 18 no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, dois em Rondônia e no Pará, e quatro em Pernambuco. Pelo balanço, oito pessoas morreram por sarampo em Roraima, sendo três estrangeiros e um brasileiro, e quatro no Amazonas. Todos brasileiros. E agora vamos falar de saúde. No ano passado, o Conselho Federal de Medicina fez um levantamento sobre a quantidade de cirurgias que não tem caráter de urgência ou emergência, mas estão na lista de espera do Sistema Único de Saúde. Ao todo, são 904 mil procedimentos cirúrgicos desse tipo que estão pendentes, sendo que mais de 8% estão na fila de espera há mais de 10 anos. Boa parte destas cirurgias são envolvendo problemas de adenoide, que é tema do nosso quadro de saúde desta semana. Não é isso, Juliana? É isso mesmo, Marcos, Larissa. A adenoide é um tecido e todo mundo nasce com ele. Ele se desenvolve ao longo da nossa infância. A partir dos 10, 11 anos de idade, começa a regredir, mas nem sempre isso ocorre. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje o otorrino-laringologista Murilo Lobato, que vai explicar para a gente sobre como é que funciona essa adenoide. Muito obrigada pela sua participação. Quando é que a adenoide começa a se tornar um problema para a saúde? Pois é, é um assunto muito importante de ser abordado, até porque é um assunto muito comum do dia a dia do especialista otorrino-laringologia. Como você bem disse, a adenoide é um tecido que todo ser humano normal nasce com ele, ele cresce com a gente até em média os 10 anos de idade. Eventualmente, esse tecido cresce muito mais rápido do que deveria e traz como principal sintoma obstrução respiratória. Então, são aquelas crianças que respiram mal, dormem de boca aberta, roncam, babam à noite. Esses são os principais sintomas de uma respiração inadequada, que muitas vezes pode ser em decorrência de uma adenoide grande. Então, é neste momento que a adenoide pode trazer problema. Então, é neste momento que os pais têm que procurar atendimento para que isso seja resolvido. A criança não pode crescer respirando mal. Isso pode trazer prejuízos muito importantes ao longo da vida dela. E era exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Quais são os problemas que o não tratamento da adenoide pode trazer? Pois é, então, não resolvendo isso, ou seja, a criança continuar respirando mal durante a infância, durante o crescimento, isso já é sabido, existem vários estudos na literatura mostrando que isso pode trazer uma série de prejuízos, né? E a criança pode se enquadrar no que a gente chama de síndrome do respirador oral. São crianças que respiram mal pelo nariz e respiram pela boca. Nesse caso, em decorrência da adenoide. Então, a síndrome do respirador oral pode evoluir com problemas cardíacos, problema pulmonar, problema de crescimento, problema de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e uma série de outros problemas. Então, é extremamente importante que seja detectado isso precocemente, seja resolvido, antes que essa síndrome realmente se instale e que leve todo esse prejuízo na vida da criança. E como é que esse diagnóstico é feito? Como é que esse tratamento é feito? Pois é, o diagnóstico não é um diagnóstico difícil, tá? Na mão do especialista. Primeira coisa é a história clínica, que é clássica, a criança chega ao consultório, os pais chegam ao consultório com a queixa de que a criança respira mal pelo nariz, ponto. Ronca, respira mal, dorme de boca aberta. E o otorrino, ele vai fechar o diagnóstico, que nem sempre é a adenoide que está obstruindo. Pode ter outras causas também. Mas no caso da adenoide, a gente tem basicamente dois exames em mãos hoje. A gente pode lançar a mão de um raio-x e a gente pode fazer um exame que é um exame um pouco mais fidedigno, que é um exame que a gente chama de endoscopia nasal. A gente usa um aparelho, que é um endoscópio flexível, introduz isso no nariz da criança. Não é um exame, aparentemente pode ser um exame ruim, mas não é. E com isso é um exame dinâmico. A gente consegue visualizar diretamente, através de uma tela ligada no equipamento, e a gente consegue visualizar o tamanho da adenoide. E consegue visualizar outras coisas também dentro do nariz que podem estar piorando a respiração. Mas não é um diagnóstico difícil, é um diagnóstico fácil, rápido, tá? O que precisa é que realmente os pais fiquem atentos, e isso é extremamente importante, e procure o otorrino o mais breve possível. Para que fique claro para quem está em casa, quais são os sinais que os pais devem estar atentos? Pois é, então os principais sinais de uma adenoide grande são ronco, respiração de boca aberta, respiração errada, criança babar muito à noite, porque ela dorme de boca aberta, e a criança vai começar a ter um mau desempenho escolar, porque dormiu ruim, então a criança fica mais sonolenta durante o dia. Então os principais sintomas são esses, tá ok? Agora, tem uma coisa que envolve, um mito que envolve a adenoide, que é adulto tem problema de adenoide. Adulto tem problema de adenoide? Pois é, essa pergunta também é muito legal. Porque é muito comum o paciente chegar no consultório, o paciente adulto fala, doutor, a minha adenoide está grande. Então assim, como a gente começou a conversar, a adenoide ela nasce com a gente, e cresce com a gente até em média 10 anos de idade. É muito, muito raro mesmo a gente ver um tecido adenoideano no adulto, grande, a ponto de estar obstruindo a respiração. Não é impossível, mas é muito raro. Então quando o adulto chega ao consultório com queixa de obstrução nasal, não passa na cabeça do torrino como primeira escolha, primeira escolha não, como primeira causa, seja adenoide grande, tá? Quando a gente visualiza uma adenoide grande num adulto, a gente também desconfia de outras doenças por trás, que não deixaram essa adenoide diminuir, estão mantendo ela grande, tá ok? Mas é muito raro. Então fique isso claro, é muito raro se encontrar adenoide num paciente adulto. Agora a gente tem algumas informações do SUS, que a cirurgia para adenoide, ela que tem uma das maiores filas de espera. A cirurgia é a única forma de tratamento? Sim, quando a adenoide ela está ultrapassando um tamanho limite que a gente tem, e que tamanho é esse? Ela está ultrapassando em média 80% do espaço que tem respiratório, o ideal é que se opere, tá? É uma indicação que a gente chama de indicação absoluta de cirurgia. Tem que tirar, a não ser que os pais queiram correr o risco que a criança desenvolva as sequelas que a gente comentou agora há pouco. E o tratamento é cirúrgico, tá? Eventualmente a adenoide ela não está desse tamanho de 80%, ela está um pouco menor e a criança pode ter associado a outros sintomas, outras doenças, por exemplo, uma rinite alérgica. Então nesses casos, pacientes com adenoide menor de 80% que tem associado a uma rinite alérgica, a gente tenta tratar, porque muitas vezes a rinite alérgica está aumentando, está inchando a adenoide, entendeu? Mas isso é uma situação mais específica. Mas basicamente, para que se entenda, que fique mais claro, uma adenoide de 80% ou mais, o tratamento é cirúrgico. E agora a dúvida é que não quer calar. Tem prevenção? Não, não existe prevenção. Muitos pais perguntam, por que a adenoide do meu filho cresceu? Enfim, teve que crescer, aconteceu. Entendeu? A gente sabe que crianças, por exemplo, com rinite alérgica, como eu acabei de falar, a rinite é um estímulo para que essa adenoide cresça mais rápido. Estudos na literatura também mostram que crianças que fizeram, fazem infecção de repetição na infância, também seja um estímulo para que a adenoide cresça. Então, nessas situações, a gente talvez até teria como tentar prevenir um pouco, entre aspas, tratando a rinite, tentando aumentar a resistência da criança para que ela não tenha tantas infecções, que isso não sirva de estímulo para que a adenoide cresça. Mas, na maioria das vezes, a gente não encontra essas relações assim. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. A gente espera ter esclarecido todas as dúvidas, ou boa parte delas, sobre a adenoide. Marcos, Larissa, eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Juliana. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp, número 98802-3444. E agora vamos falar de trânsito. A partir de hoje serão reativados os radares nas avenidas Perimetral, Almirante Barroso e Augusto Montenegro. E nesta semana, como forma de orientar e preparar os motoristas, equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana iniciam uma ação educativa nos locais onde deve acontecer a fiscalização eletrônica. Ainda de acordo com a CEMOB, as autuações só serão aplicadas a partir do dia 10, ou seja, a partir de hoje, após a fase de orientação. O pãozinho, o bolo, alguns doces ou até mesmo alguns cosméticos que você tem em casa são produzidos com óleo de palma. No Pará, a matéria-prima extraída da palmeira do Dendê corresponde a 90% da produção nacional, segundo o IBGE. A demanda de consumo mundial desse produto aumentou nos últimos 20 anos, fazendo crescer também o setor industrial. O processo de produção industrial do óleo de palma começa com o óleo bruto. Esse aqui, com a coloração um pouco mais alaranjada. Essa aqui é a refinaria da empresa Agropalma, que fica em Belém. O empreendimento é o maior produtor de óleo de palma da América Latina e está há 36 anos no mercado. Agora imagine a quantidade de óleo de palma que passa por essas tubulações. Aqui nós fazemos o refino, é um refino físico que nada mais é do que uma limpeza do óleo. Por isso, antes de chegar ao mercado, esse óleo passa por um rigoroso controle de qualidade no laboratório da empresa. No setor industrial, a produção de óleo de palma se destaca na fabricação de ingredientes como a gordura de palma. Essa gordura é destinada para a produção de biscoitos, frituras, sorvetes e panificação. Outros derivados do óleo de palma são usados nas indústrias óleoquímica e na fabricação de cosméticos e sabonetes. O resultado do Censo Agro 2017 do IBGE revelou o estado do Pará como o maior produtor de dendê do país. Nós somos a nova fronteira do agronegócio Brasil. A gente acredita que o agronegócio chegou. Se a gente avalia os últimos 15 anos, a gente vê um crescimento tanto na Agropalma e, principalmente, em outras empresas, em novos entrantes, empresas que foram constituídas ao longo desse período, que estão plantando mais, que estão construindo usinas de extração, que algumas já construíram refinarias. Então, de fato, o crescimento é real. A gente tem uma linha de crescimento bem interessante na cultura da palma no estado do Pará, que é o estado mais produtor de óleo de palma do Brasil. E você pode fazer parte da produção aqui do Nazaré Notícias sem enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição... Na série Eleições, como funcionam os poderes executivo e legislativo no país. Conheça a dieta low carb. As homenagens de compositores à Virgem de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar agora sobre eleição 2018. Você sabe como funcionam os poderes executivos e legislativos do país? Na nossa reportagem sobre a série de eleições 2018, vamos saber qual a importância do seu voto para melhor a administração e legislação do país. Você sabe a partir de quando todos os cidadãos brasileiros começaram a ter a liberdade de escolher o presidente da República? Tudo começou com a Emenda Constitucional Dante de Oliveira, no ano de 1983. A proposta tinha como objetivo reinstalar as eleições diretas no país para presidente. O marco desse acontecimento ficou conhecido como Direta Já. Milhares de pessoas fizeram mobilizações até que a emenda fosse aprovada. Mesmo sendo marcado por significativo apelo popular, o processo de eleições diretas só ocorreu em 1989. O presidente eleito foi Fernando Collor de Mello, que tomou posse no ano de 1990 e, dois anos depois, foi afastado do cargo após denúncias de corrupção. Ele foi o primeiro presidente do Brasil e da América Latina a sofrer o impeachment. Quase 30 anos após esses fatos históricos, muitas coisas mudaram, inclusive em relação ao Estado Democrático. O Estado brasileiro é caracterizado por ser uma democracia. É lógico que no percurso histórico brasileiro, a democracia foi exercida de formas diferentes conforme a sua condição temporal, conforme o mecanismo de vida daquela sociedade. Nós tivemos dois interregnos importantes democráticos do Estado Republicano, que foi a ditadura de Vargas e a ditadura militar. Pelo menos desde a democratização brasileira, marcada pela Constituição de 88, nós vivemos numa democracia. É lógico que a democracia brasileira contemporânea é diferente da democracia da República Velha. Hoje nós temos uma capacidade do cidadão de se informar e de buscar informação, de manifestar-se a partir do desenvolvimento das tecnologias de comunicação, que não existiam em outras épocas. Então nós temos novas realidades, o que permite nos dizer que nós estamos num Estado Democrático. A partir da abertura democrática para escolha de representantes, a Constituição Federal estabeleceu três poderes na República Federativa do Brasil. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A estrutura que nós chamamos de separação de poderes é uma estrutura bastante antiga. É uma proposta que remota um político inglês, um pensador inglês, chamado John Locke, depois um francês chamado Montesquieu, que fala da separação de poderes como uma forma de evitar o abuso do poder. Então nós separamos em Executivo, Legislativo e Judiciário. Especificamente agora no processo eleitoral, está em causa o preenchimento de vagas dos parlamentares estaduais e federais e do governador e do presidente da República, que são as figuras proeminentes desse processo. Quanto ao Executivo, o Executivo tem como tarefa, dentro desse conserto de estruturação do Estado, de realizar as políticas públicas e implementar as obras necessárias, por exemplo, de infraestrutura, de exercício de direitos, efetivamente. Talvez o grande exemplo disso é implementar políticas públicas de saúde, de educação, de saneamento, que são aspectos importantes de todas as outras derivadas. O presidente da República dentro do âmbito da nação brasileira, como um todo, do território nacional, e os governadores do Estado dentro da regionalidade dos Estados. Legislativo cabe duas tarefas fundamentais. Uma que decorre do próprio nome, que é a legislar. Como nós vivemos num Estado democrático de direito, todas as ações do Executivo dependem, têm que estar alicerçadas em lei. E é o Legislativo que faz essas leis. Essas leis precisam ser atualizadas, ser refeitas, algumas precisam ser substituídas. E conforme seja a necessidade do Executivo de mudar o rumo dos projetos de políticas públicas, essas leis têm que ser feitas e essa é a atividade primordial do Legislativo. O Legislativo Federal se divide em Senado Federal e Câmara dos Deputados e o Legislativo Estadual é unicameral, que é a Assembleia Legislativa do Estado. Falando em Assembleia Legislativa do Estado, você conhece a que fica em Belém? Esse aqui é o plenário Neuto Miranda, que fica dentro da Assembleia Legislativa. É dessa tribuna aqui que os deputados estaduais apresentam os principais projetos referentes à legislação do Estado. É nesse espaço também que acontecem as sessões. Na eleição desse ano, você poderá escolher 41 representantes para melhorar a legislação do Estado. Mas quantos votos são necessários para que esses representantes sejam eleitos? Para o Congresso e para as Assembleias Legislativas, que são eleições chamadas de proporcionais. O que significa isso? Para que eu possa descobrir quem são os eleitos em determinado partido, eu preciso saber quantos votos aquele partido vai necessitar para eleger um candidato. Como eu descubro esse número? Eu pego o quociente, eu pego a quantidade de votos válidos, divido pelo número de cadeiras que estão sendo disputadas, por exemplo, no Estado do Pará. Eu pego o número de votos válidos no Estado do Pará e divido por 17. Por quê? Porque nós temos 17 deputados. O resultado desta divisão é que vai determinar o quociente eleitoral, o quociente partidário, para que um partido possa eleger um candidato. E aí vem uma crítica que se faz ao sistema proporcional. Ou seja, se um candidato é bem votado, ele é conhecido, ele é famoso, ele pode obter aí uma faixa de 680 mil votos. E com isso ele vai acabar elegendo quatro deputados. Mas o quarto candidato, o quarto colocado do partido dele, pode ter obtido 100 votos. Então este quarto colocado, na somatória geral, vai ter direito a ser eleito. No âmbito estadual, é função dos deputados proporem projetos de leis, emendas, alterarem ou revogarem as legislações. Todo esse processo passa por votação na Assembleia Legislativa, até que seja encaminhado e aprovado pelo governo. É papel da população também participar e propor melhorias. Como nós estamos numa estrutura democrática, as casas legislativas têm feito uma grande abertura para a participação popular. Isso quer dizer que, mesmo antes da propositura de um projeto de lei, identificando uma comunidade, identificando uma paróquia, identificando um sindicato de empregadores ou de trabalhadores, as diversas comunidades, a sociedade civil organizada, identificando algo que precise, algo que mereça, ela deve se dirigir de forma organizada, de forma propositiva ao legislativo, que é dividida em diversas comissões. Então, tem as comissões de direitos humanos, por exemplo, que recebe as demandas que envolvam questões de segurança pública, que envolvam questões de violação de direitos humanos, de modo geral, e tu pode se dirigir a ela e, dentro dessa comissão, apresentar as necessidades e começar a discutir o que pode ser feito e o que pode ser feito através de legislação. Ou atualizar, ou cobrar, ou demandar ao executivo que haja. Uma outra atividade que a Assembleia Legislativa faz, e tem feito com muita competência, é a atividade de audiências públicas. Então, nós temos um determinado assunto, que é um assunto polêmico, um assunto que causa transtorno na sociedade, que pode ter opiniões opostas. Então, se abre uma audiência pública com os deputados presentes, se convocam as mais diversas lideranças, as mais diversos grupos sociais para se manifestarem a favor, contra a povo da estrutura, se faz um grande debate, e desse grande debate saem também projetos de lei, saem diretivas para serem adotadas. A capacidade de eleger os melhores representantes para os próximos quatro anos está nas mãos dos eleitores. É preciso pesquisar quais os planos desses candidatos para a população. O eleitor tem uma ferramenta nas mãos muito importante, que é a internet. Então, se o eleitor souber fazer a diferença entre o que é fake news, ou seja, o que é uma notícia falsa, e o que é uma notícia verdadeira, ela pode pesquisar, sim, o que aquele candidato diz, os debates onde ele comparece. Veja que, hoje em dia, se você for prestar mais atenção, você liga o rádio, está havendo um debate, se não é com o presidente, eu vi isso. Liga a televisão, é a mesma coisa. Vá na internet, olha, está neste momento, está acontecendo um debate. Então, é realmente ficar atento. O segredo é fazer essa pesquisa. Não dá, nesse momento da vida nacional, para você se omitir, porque são quatro anos. E não pode haver retrocesso nesse projeto. A grande preocupação é, não é só o que a maioria quer. A pergunta também é se fazer, será que o que a maioria quer não vai ferir direitos de minorias? É um debate que deve ser feito. E as minorias devem se manifestar em relação a isso. E ainda falando de eleição, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre divulgou no último final de semana que mais de 1.500 mesários de Rio Branco no Acre terão a possibilidade de fazer treinamento pela internet. Para as eleições gerais deste ano, o Estado do Acre vai contar com 8 mil mesários, sendo que 39,45% deles atuarão na cidade de Rio Branco. Para que possam atuar de maneira adequada, todos devem receber treinamento, que este ano será feito de forma presencial ou pela internet, no caso de 1.578 mesários. O curso vai ser disponibilizado para acesso no site do TSE até o dia 20 de setembro. Mas, de acordo com o TRE do Acre, alguns mesários já conseguiram acessar as lições online. Com relação ao treinamento presencial, em Rio Branco começou na última semana e segue até o dia 17 de setembro. E nos municípios do interior, ocorrem a partir de hoje e se estendem até o dia 18 de setembro. Entre os assuntos abordados nesses treinamentos estão A organização da sessão Identificação do leitor, que este ano poderá ser feita através do aplicativo e-título e do Documento Nacional de Identificação, DENI, Manuseio da Urna Eletrônica e Controle do Fluxo de Votação. Alunos da Agência de Inovação Tecnológica da UFPA estão promovendo um projeto para arrecadar material escolar para crianças que moram na região do Baixo Acará. O Futuro Brilhante existe desde 2014 e já foram atendidas cerca de 170 crianças. Este ano, a perspectiva é que mais de 70 crianças possam ser contempladas com as doações. Priscila Pinheiro tem mais informações. Quem quiser ajudar o projeto Futuro Brilhante pode doar cadernos escolares, pastas escolares no tamanho grande e mochilas infantis. As doações estão sendo recebidas na Secretaria da Universitec, que fica na rua Igarapé-Tucunduba, número 718, Campos Guamá. As doações estão sendo recebidas de segunda a sexta-feira, no horário de nove ao meio-dia, de 14 até às 16 horas. A coleta segue até o dia 30 de setembro. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Vamos falar sobre imposto de renda. A Secretaria da Receita Federal abriu hoje a consulta ao quarto lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2018. E este lote também incluirá restituições residuais de 2008 a 2017. Ao todo, serão pagos R$ 3,3 bilhões para R$ 2.646.626 contribuintes no dia 17 de setembro. E desse valor total, R$ 3,104 bilhões refere-se ao quarto lote do Imposto de Renda de 2018. Desse valor total de restituições, R$ 219 milhões referem-se aos contribuintes idosos com mais de 60 anos ou com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave, além daqueles cuja a maior renda seja o magistério. Depois desse grupo, quem tem prioridade no recebimento das restituições recebe os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências. Vale tudo mesmo para manter o corpo em dia. Retirar alimentos como arroz branco, o pão, entre outros tipos de carboidratos, pode fazer mal à saúde. A dieta low carb, baseada na restrição desses alimentos, virou febre, mas pode reduzir a expectativa de vida. Eles são encontrados em diversos alimentos. Muitas vezes são considerados os vilões das dietas, mas os carboidratos possuem diversos benefícios. Eles são fundamentais para a manutenção do organismo. Funcionam como fontes de energia, protegem os músculos e ainda contribuem para o bom funcionamento do cérebro. Existem várias dietas que consistem na retirada dos carboidratos da alimentação. São dietas conhecidas como low carb. As dietas low carb, que geralmente as pessoas fazem, elas diminuem muito a quantidade de carboidrato. Então elas desequilibram a dieta como um todo. Então, ao passo que você diminui para mais ou menos 20% de carboidrato, você tem que aumentar o consumo de proteína e de gordura. Muitas das vezes, as pessoas acabam ingerindo gorduras de má qualidade, acabam ingerindo bacon, gordura em excesso das proteínas animais, e a proteína em excesso, que também vai sobrecarregar os ovos. Então esse desequilíbrio da dieta que é um problema. Low carb quer dizer pouco carboidrato. O Fernando já foi adepto dessa dieta. Foi através de amigos, e eu via todo mundo fazendo por conta própria, e acabei fazendo. E a segunda vez foi com a ajuda de um nutricionista, de um profissional, que aí foi realmente bastante proveitoso para mim. Em muitos casos, essas dietas não são passadas por profissionais de nutrição. Muitas fazem por conta própria. Vêm e seguem as blogueiras, os artistas. O ideal é você procurar um profissional qualificado, que é um nutricionista, que é o único profissional que pode prescrever dieta. Nenhum outro profissional pode fazê-lo, para ele equilibrar a dieta e verificar qual é o seu perfil. Se o seu perfil é reduzir um pouco o carboidrato, talvez o nutricionista faça isso, mas ele vai lhe oferecer uma fonte de carboidrato melhor, através das frutas, dos legumes, carboidratos menos refinados, menos pão. Ele vai dizer para você reduzir alimentos industrializados, alimentos muito processados. Quanto mais saudável o alimento for, mais in natura ele for, ele é melhor para a saúde. A primeira vez que foi sem acompanhamento, eu via na balança reduzir, só que a balança não é interessante. Na segunda vez, o meu peso nem alterou tanto, mas a minha composição corporal aumentou. O que quer dizer? A gordura ficou baixa e a massa magra ficou bem mais alta. Então, foi bom demais para mim. Segundo uma pesquisa norte-americana, a mortalidade de pessoas adeptas à dieta low carb aumentou quando os carboidratos foram trocados por gorduras ou proteínas derivadas de animais e diminuiu quando as substituições foram baseadas em proteínas e gorduras à base de vegetais. Mas os efeitos colaterais são diversos. Tem vários efeitos dessa dieta. Um deles é o desequilíbrio da composição corporal, às vezes para desnutrição ou para obesidade, que também não é saudável. Às vezes tira completamente o carboidrato, você tira essa fonte energética importante e isso te faz ter uma hipoglicemia, então as pessoas desmaiam, elas sentem muito, não comem carboidrato para ir para a atividade física. O carboidrato é um nutriente importante porque ele é uma fonte de energia. No momento que eu como carboidrato, ele se transforma em energia dentro do meu corpo. Isso faz com que eu consiga fazer as atividades do dia, inclusive a atividade física. Então, você retirar esse nutriente tão importante do corpo é prejudicial. O estilo de vida que o brasileiro leva nos dias atuais, a comunicação passou a ser protagonista. Por isso, as redes de telefonia móvel ganham cada vez mais espaço. Hoje, ela atinge mais de 98% da população brasileira, enquanto o mercado da telefonia fixa no país apresentou um recuo de quase 3% nos últimos 12 meses. Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações e revelam que 98,2% dos brasileiros têm acesso à rede de telefonia móvel. O índice é alto, mas ainda assim, 3,8 milhões de brasileiros não têm acesso ao mesmo serviço. Com relação ao acesso móvel à internet através de 3G e 4G, os dados mostram que a cobertura de 3G está presente em 5.301 municípios e a 4G chega a 4.122 municípios brasileiros. Quando o assunto é telefonia fixa, em comparação a julho do ano passado, houve uma redução de 2,97% no número de linhas ativas. Com isso, o país registrou 40 milhões de assinaturas de linhas fixas de telefone. Agora, vamos acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, capital paraense, a previsão é que a terça-feira seja de tempo nublado. Com possibilidade de chuvar a qualquer momento do dia, a temperatura mínima prevista é de 23 graus, com máxima de 33. Para o município de Alenquer, oeste paraense, a previsão é que o sol apareça entre nuvens. Mesmo com o tempo nublado, não há possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 25 e 33 graus. Para Capanema, nordeste do Pará, a terça-feira deve ser de sol. Com previsão de tempo firme para o município, não há possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 22 graus, com máxima de 32. Para a cidade de Macapá, capital do Amapá, a previsão é que a terça-feira seja de tempo fechado. Com o tempo nublado ao longo de todo o dia, há possibilidade de chuva durante a tarde. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. Para Jiparaná, em Rondônia, a previsão é que o sol apareça entre nuvens nesta terça-feira. Ainda assim, o tempo segue firme e não deve chover. A temperatura mínima prevista é de 26 graus, com máxima de 38. Em Sinop, no Mato Grosso, a terça-feira deve ser de tempo nublado, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 25 a 37 graus. E agora vamos falar da devoção mariana na Amazônia. Neste domingo, aconteceu a realização do sírio de número 328 de Vigia de Nazaré, no nordeste do estado do Pará. A Romaria saiu às 7 horas da manhã da igreja de São Sebastião e percorreu as ruas da cidade até a Igreja Madre de Deus. No sábado, foi realizado o sírio fluvial de vigia, que saiu da vila do Itapuá e seguiu pela baía de Guajaramirim até o trapiche da cidade. Do trapiche, os fiéis seguiram pelas ruas em moto Romaria até a Igreja Matriz. Na reportagem que encerra o Nazaré Notícias de hoje, vamos voltar a falar sobre a devoção mariana. As homenagens à Nossa Senhora de Nazaré surgem de todas as partes, inclusive no meio artístico, como na música. Aqui no estado do Pará, alguns cantores e compositores buscam inspirações em Maria para as suas melodias. Quando o sírio chega, as canções marianas tomam conta da cidade e invadem o coração dos devotos. As homenagens à Nossa Senhora de Nazaré são diversas e cada compositor tem uma história diferente de fé. Eu, por ser católico, fazer parte de uma família de católicos, a gente tem um contato muito grande com Nossa Senhora, somos muito devotos. E a experiência que eu tive com o sírio de estar participando como romero, isso me trouxe uma inspiração muito grande de ver aquelas pessoas, de ver tudo o que acontece de bonito no sírio e eu me sentia assim inspirado a fazer essas canções homenageando a Nossa Senhora, homenageando o sírio de Nazaré. O ritmo paraense do carimbó mantém o regionalismo das melodias. Em outros casos, as composições aparecem depois de um momento de profunda oração. A minha mãe, ela tinha muita vontade que eu cantasse músicas próprias e eu dizia que eu não tinha esse dom e ela dizia que ela ia fazer as músicas para eu cantar. E um dia eu quis gravar uma música, então como a gente sabe que é uma propriedade, eu não conseguia essa autorização para gravar essa música católica, eu não achei o compositor e eu fui até a Basílica e fui falar com Nossa Senhora, já que ela é dispenseira de todas as graças. E eu pedi para ela que ela derramasse pelo Espírito Santo dela uma música bem legal. E aí, num dia também, todas as músicas eu agradeço muito a ela porque nasceram de testemunhos. E a primeira música que eu fiz para ela foi no momento que aconteceu uma separação e eu pedi ali Nossa Senhora e logo aquela música veio em forma de oração e deu tudo certo. E aí começaram as composições. Eu nunca, quando eu cantava na música secular, à noite, eu nunca tinha feito música nenhuma e já passo mais de 20 composições. Então eu agradeço muito a Virgem Maria que foi um grande testemunho. Com a chegada da festa da Rainha da Amazônia, a expectativa para cantar para Nossa Senhora de Nazaré aumenta. Estou muito feliz de ter sido agraciado com essa composição e eu espero que as pessoas se identifiquem porque eu quis retratar, eu fiz com muito carinho pensando no povo paraense e eu quis retratar as coisas que acontecem no Sírio. Então eu estou com uma expectativa muito boa de que as pessoas se identifiquem com essa canção e possam se emocionar e vivenciar de uma forma linda o Sírio de Nazaré. O Sírio é, a cada ano que passa, uma expectativa nova e eu espero esse ano cantar para ela. A gente está vendo aí um local para agradecer tudo o que ela fez, não só na minha vida, mas na vida da minha família, na vida dos paraenses. e esse ano eu estou pedindo mais uma música para ela, eu fiz a segunda música para ela que foi em cima do tratado da verdadeira devoção depois de um santo rosário e que eu sou formador lá na basílica do tratado e eu pedi para ela uma música que resumisse o tratado nessa música e logo depois do rosário também foi agraciado nessa música que se chama Pelas Mãos de Maria que hoje já é lá um sucesso lá entre os povo que frequenta a basílica. No segundo domingo de outubro diversos devotos cantam uma única canção a de amor a Maria Mãe do Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas Mãos de Maria Desejoso de me consagrar Quero ser teu escravo Círio de Nazaré Em outubro venha ver Na procissão da fé Tenho uma bênção pra você Círio de Nazaré Em outubro venha ver Na procissão da fé Tenho uma bênção pra você Círio de Nazaré E essas foram as notícias de hoje e para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens envie para o nosso WhatsApp o número 988023444 E se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidioceso de Belém Seja mais um e faça parte da família Nazaré Ligue 4006-9211 E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui A gente se encontra amanhã na próxima edição Até lá Até lá